O homem que foi tão bem reconhecido, agora está quase falado por gente decente Ah, dá pra trocar a skin? A gente tinha que recrutar outro, como é que troca? Dispensar... Ah, 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 ah... Olha só... Ah... Muito bacaninha, eu sabia que dava. Olha qual que tem aqui pra você. Mas o que que é isso, meu? Eu não sabia que dava pra trocar, não. Só tem esse cara muito louco aqui, velho. Eu não faço ideia que porra é essa. Mas, enfim, né? Deixa eu ver da minha qual que tem. Ah, eu posso ser o Solaire. É, eu quero ser o escarrarinha aqui do... Capacetola. Isso aqui. Parame de Red? É, pode ser. E você tem o quê? E você tem o quê? Essa aqui, sensual. H-menon, tem alguma? É, deixa isso aqui mesmo. E o bufão? O bufão não tem nada de novo. Abobinação. Gostei dessa de toco aqui, velho. Metade de toco. O João tem qual? Eu vi que tinha do Bloodborne. Eu testei uma campanha e começou com o cara do Bloodborne. Vamos colocar o cara do Bloodborne. Que é esse daqui. Da Mega eu vi que tinha a carinha do... Da fogueira aqui, ó. O Dark Souls. Ok. Vou colocar a carinha da menina da fogueira. Dark Souls 2. Do cachorro tem alguma? Não. Então deixa isso aí mesmo. Esse daqui tem alguma? Não. É isso. Então nosso jogo tá doideiro agora. Sim, as classes eu acho que não vou... Cara, dá pra vir aqui. Ah, não quero vir aqui. Ah, não quero vir aqui. Aqui na carruagem vai demorar pra que não apareçam as classes, né? Ah, não quero vir aqui. Aqui na carruagem vai demorar pra que não apareçam as classes, né? Aparecer um leproso. Temos um leproso aqui com a skin do Gael, do Dark Souls. A gente tem espaço pra caramba ainda, então vou puxar ele. Atiradora. Eu já nem sei mais o que que é mod e o que que não é, velho. Vamos puxar o leproso e ela. Esse cara entende que a adversidade e a existência são uma e a mesma. Então... Não vai dar pra melhorar essa aqui ainda. Só precisa melhorar a arma, velho, das pessoas. Aumentar sua armadura. A minha acho que eu já tinha aumentado, né? Já. Preciso de armadura. João, a arma dele tá... Tá melhorada. Do Mateus. Vamos melhorar a armadura. Da Mag. E na guilda agora, skills. Vamos liberar aquela de curar em grupo. Com nível 2. Tá. Do Mateus. Já melhorei essa. Marcar alvo. Marcar alvo. É, só ganha mais 2 de proteção, né? Ah, tem mais que o do solar que ele ganha 20 de luz, velho. De cara... Não, é 50 de luz. 50 de luz. De cara. Usou pau. 50 de luz. Caiu um sol no bagulho, praticamente. Tiro de perto... Eu gosto disso aqui, hein? Gosto bastante da skill aqui, velho. Usar as heranças primeiro. O que é as heranças? O que... O que são as heranças? Que diabo é a herança? Preciosidade. Escrituras. Só tem 16 delas. Ah, sim, mano. Dá pra melhorar o que eu quero ali no ferreiro? Aqui dá pra melhorar o regime de treino. Mandei a braba aqui. Teria economizado dinheiro, mas agora já foi. Nome geral exponentes para 5 recrutos experientes. Boa. E vamos colocar isso aqui pra aumentar os caras pro NPC. É isso. O cara de followers tem sorteio? Nada, velho. Sorteio é só quando eu não vou receber da Twitch. Que eu faço. Que é quando eu consigo. O cara é minha conta, plau, recebi da Twitch, aí eu já faço sorteio. O que é meio difícil saber quando que eu recebo. Mas quando eu recebo o que eu recebi, aí eu falo, ó gente, agora que eu tenho sorteio. Tá, o que que temos? O que que é isso aqui? Rift Watch é essa, que é uma das classes de mod. Mudou a recompensa. Mano, eu quero ir nessa aqui só pra ver qual é que é, velho. Sei que vocês falaram pra eu esquecer isso aqui. Mas eu quero ver qual é. Porque eu não vou ficar ignorando a missão, né. Eu quero explorar o jogo. E eu quero ver se é qual é aqui. Eu vou? Ou não vai? Não vai. Tem que jogar? Tem. O que que eu vou mandar isso aqui? Vai foder o jogo inteiro? Rapaz. Tem que jogar. Faz parte do jogo. É DLC. Ficar fugindo? Vou mandar ainda meu time dos sonhos aqui, hein. Inclusive, pode tirar esse daqui. Coloca esse. Duas curas. Vamos lá ver o boss fodido então, velho. Sem problemas. Tá, vamos mandar você aqui. O João. Aqui. Mas eu vou ter um cara pra marcar, né. Vamos trazer o Agamemnon. Pra atacar peixe nos caras. Ah, tá bom. Não vamos, né. Você já spoilou o negócio inteiro, né. Calma aí, Fred. Deixa eu jogar, velho. Não vamos então. Deixa eu me ferrar, velho. Apenas troll. Olha isso aqui. Foda-se. Olha isso aqui. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mapa inteiro eu julgo, é impossível? Ae... Batalha... Eu vou para a direita primeiro Lá vai Eiz um, beleza? A natureza... Você começa a se espalhar a corrupção Agora, agora, com desintento Sem as ferramentas de arroz, você deve refletir no fogo e um propósito indefatigável Vocês de novo, vocês são bem chatinhos Deve ter inimigo novo por aqui Minha câmera aqui também fica na frente do... deixa eu colocar ela aqui em cima Vamos ver como é que fica ali em cima, acho que não vai tapar nada ali Tem resistência a peste, mas não é muita não Vai que pega Boa O que que foi isso, bicho? Resistente, mas não é imune Não é imune Estresse, estresse, estresse O que você está fazendo? Inspiração e desenvolvimento Ela levou de trás também Vamos mandar mais uma braba aqui Pra não ficar bem Tem um negócio de grande escuro, quando chegar o personagem eu te aviso com esse negócio de grande escuro Bom, os de mod que eu peguei eu já sei que são bem legais Mas vai dar pra ver quando eles chegarem Qualquer bomba Então nem se preocupe A sua formação está rompida Mantenha a ofensiva Ok Estão com mod Desenvolvindo Desenvolvindo Tá vendo que tem o João está com a skin do Bloodborne A Maggie está com a skin da Firekeeper Dark Souls 2 E Rafael, boa tarde A Maggie estava com uma doença, mano Eu não lembro qual que era, nem tanto Raiva Que é normal pra ela, a gente sabe que ela tem raiva Tudo certo E aí Aí O Rafael, você que curte, ó Mod Dark Souls Aqui, ó нормa O bagulho, velho Esse é um descanso que t' Street É いる Tochinha Tony O caminho está aberto O caminho está envelhancedido Nós precisamos apenas a força para seguirem. Outra uma cai. Outra abominação, cleansada da nossa terra. Simplesmente. Como a vitória se monta, também vai resistir. Nossa senhora, achei que era mó simples. Parece simples quando você faz tutorial, mas... Foda. Vamos ver se alguém vai mais pegar raiva aqui. Acho que não. Você deu peste negra para o doutor da peste. Exatamente. Eu acho que não vou atacar. Eu vou me perdi. Eu vou atacar eles. Seja por favor, Fiend. O inimigo do inimigo do inimigo da peste. Vídeo. Mas uma vídeo, não é o mesmo. Com mods, maravilhoso Ah, vai bem dark É bacana velho A erva funciona aqui? Posso só ignorar essa puta Ok, deu certo, eu ia usar nele, mas deu certo Top Ninguém está detectando nada hoje Combate, logo na cara Tá, tem a cidade dando estresse ali Sedatado Joga isso aqui nela então Esse daqui nos dois É isso que eu queria evitar, dela usar isso É, não tem, Maggie, não tem, infelizmente Confidence surge como o inimigo crumple Tome, Lee Essa expedição, pelo menos, promete sucesso Hummm Pode ter mais uma tocha para usar O que eu poderia utilizar para livrar espaço aqui Essa coisa me dá dinheiro, tu não quer me livrar Mano, diário serve para alguma coisa, velho? Por que serve esse diário? Eu até pensei em pegar uns mods para aumentar o tamanho do inventário Que eu achamentário minúsculo nesse jogo aqui Mas enfim É só história? Então tchau Tchau, depois a gente conta a história Importante a gente sobreviver Para ouvir a história depois Aí lá vai a meia curiosa, né velho? A meia curiosa que eu não fodei a PT E aí, Chavos, boa tarde Agora vai ter que voltar todos os caminhos sem tocha Porque não deu 90% Se a gente chegar lá e estiver escuro Fodeu, amigos A gente precisa de emoção, né? Tá muito fácil, então Manda aí o boss da escuridão Aí, ele tá ficando escurinho, hein? Manda aí o boss da escuridão que a gente aguenta Eu também não sei, Meg Também não sei Esse cara é meio burro nesse mundo aqui Pois não, senhores Eu não sangra bem desse aqui primeiro Você não é tão bom assim, é um fracassado Destruído Adios Que é da sua PT, Chavos? Não vai viver tranquilamente isso aqui, velho Eu faço Ahn... Vou dar uma porrada só Esse cara conta como dois, não adianta bater em área Aí... Pode dar incisão Pra acabar, né? Porque ele vai morrer pro veneno e pro negócio aqui Então joga a granada no outro lá atrás Aí, esse daqui Plow Pô Meu Deus, para de me dar dinheiro, velho Pô Valeu mais um pouquinho esse aqui, né? Nossa, acho que eu realmente vou colocar mod de inventário depois, cara Na moral, velho Acumula o dinheiro, velho Que porra de bolsa é esse? Adeus diário novamente Bom, esse aqui valeu R$350, eu prefiro pegar o de ouro e o dinheiro Estou perdido, tão perdido Como fiquei assim Estamos tão longe ainda, nossa, meus amigos Estamos todos condenados Aí que eu pensei, ah, será que colocar inventário vai ficar roubado? Aí eu pensei num colocado, entendeu? Mas realmente não tem como não É muito pequeno o espaço de inventário Volte ao piso Ahn, da sua facada Pô, Cameron Estresse Ah, beleza Aí vai dar muito bom Troca aí que eu preciso de um tiro em área depois Ae, agora foi Aí, agora eu matei isso aqui E... Pacada Puta Puta Caralho, esse bicho é incrível, velho Executado com impunidade Emblema É, velho Não tem mais espaço não É, velho Fique aí, velho Fique aí, velho Fique aí que não tem nada para eu gastar Mais uma sala só que eu preciso chegar, velho Eu acho que não vai apagar até lá não Chegou em mais uma sala, tá show Vai ter combate aqui agora Ananese, próximo Bônus de escuro, onde que veio os bônus de escuro? Tem bônus de escuro? Mal em cima da tocha Mais stress Mais crisp de monstro Mais skill Mais reconhecimento Mais, mais, mais monstros surpresos Ah, então é bom e é ruim A última faca de dois gumes Você pode surpreender os inimigos E eles podem ser mais fortes no combate Olha lá, surpreso Ah, eles não atacam nesse turno Ah, eles não atacam nesse turno É... Esse aqui vai dar certo Joga esse Boa E o Mateus finaliza agora Vamos lá, Mateus Fla... Puta que pariu Só que a gente ia matar sem tomar um hit Boa, João! Não Para de me dar item Imediatamente O jogo não tem espaço Oh, tocha Pera aí Então eu tenho que... Não, vou jogar essa pá fora Só para eu usar a tocha Se bem que dava para usar aqui direto Agora já foi Agora já foi Tá, deixa eu jogar uma cura em grupo e deixar todo mundo full life aqui Aproveitar né Aí... Facoda Toma Outra facada Toma Boa Bonde da facoda aqui Mateus Plau Comentidade O que... Tô comenta Que... Um... Muito bom, meu amigo Ambustrado por Um... 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 Sim, sim, eu coloquei um de inventário, mas tinha outros para melhorar ainda mais. Escritura... Bom, não dá para pegar mais nada isso aí. Cara, acho que vou usar água benta para pegar essas escrituras. Eu estou indo para a última sala agora mesmo, então vamos embora. Água benta, água benta, escritura. Esse aqui eu coloquei por essa jade, que vai valer mais. Eu acho que não vou precisar mais, página de diário, foda-se. Nem vou fazer esse negócio aí, mas vamos embora que o negócio está crítico. O que é que tem uma coisa aqui? Tem nada, vamos embora então. Vamos embora que melhor. Portas e ruas trazem soldados e suprimentos. Deixe eles chegar em Harrod. Aí deu dinheiro pra caralho, hein. Muito bom, muito bom. Matheus ganhou atributo distraído. Menos chance de reconhecimento. Vagabundo na enseada. Mais chance de reconhecimento em enseada. A câmera não ganhou hemófilo. Menos 20% de dano de estresse quando estiver sangrando. Ok, bom. Quase estressou. Acho que agora a galera vai precisar descansar aqui, né. Olha lá, chegou o Soler aqui, ó. Olha o Soler. Grandissíssimo Soler. Vem, Soler. Vem pro time. Olha ele aí, ó. Mas quem é feio? Põe a normal, né. Praise the sun, motherfucker. O que que tem aqui? Chegou esse Veiledge que nem sei o que é. Algum das classes que mandaram, esse aqui eu não lembrava. Golem. Que é muito da hora, inclusive. Cruzado, acho que já tinha. É, o... É a classe do Mateus. Aí aqui é outro curandeiro. Acho que vou puxar o Golem e o Veiledge. Porque é classe diferente, né. Tentar variar as classes para não ficar com... Da mesma. Eu talvez até mande embora os repetidos. E os dois veio level 1 ainda, né. O Golem também. Ai, que beleza, né. Outro curandeiro? Mas já tem vários curandeiros. Ela veio com essa mão de luz. Sim, é de mod, chavoso. Estamos com mods agora. Para aumentar a qualidade da gameplay. Mano, ela é Roger, velho. Com essa aparência? Ok. Pô, mas ela está level 0, velho. Melhor aparecer uma curandeira level 1 para pegar, velho. De verdade. Não, não veio nenhum para bufão, não. De verdade. Só tem que mudar a cor. É, vou esperar, velho. Se o cara level 1 vai ser mais... Mais brabo. Tá, de estresse agora... Sempre que tem um jogo no meu mod, Maggie. Qualquer jogo que tem mods. Vou deixar o Mateus descansando e acho que a Maggie. Vamos lá para a igreja. Aí, a wife que o Ifrit pediu para colocar no jogo, tá, gente. Ué, cadê o cara que estava aqui? Vou ir embora. Ahn... Passo pela meditação. Só pode isso aqui, rezar. E a Maggie? Maggie vai meditar. Ah lá. Aí, a Gaminon está às 55, né? A Gaminon já sabe para onde você vai, né, Gaminon? Ih, caralho. O zelador está no bordel, mano. Ah, esse cara está atirando, hein, velho. Esse cara está atirando. Então, Gaminon, sinto muito aí. Dessa vez não vai ter bordel, mano. Desculpa aí, velho. Vamos para o... Para o bar. Vai para o bar. Porque eu acho que você tinha um negócio de aposta, velho. Não tinha aqui, ó. Síndrome de... Não, não é isso aqui. Ah, vai para o bar mesmo. Como buga feio de tal. Exato. Isso aí. Ih, ele pegou a doença? Nem vi. Peste negra? Mas está tudo certo, velho. Poxa, doutor da peste não pode ter peste negra. A foda é que isso aqui não dá nada de bom, né, velho. Se tivesse uma coisa de bom, eu podia deixar. Só pelo meme. Depois eu tiro. Ok. Parece que tem que chamar Solar, né, velho. Solar. Pô, mas a raiva é mó bom, gente. Aqui, ó. Mais dano. Então, esse carinha aqui eu não faço nada que ele faz. Vamos ver. Das skills que eu tenho primeiro. Isso aqui dá uma cura. Só que eu curo 5 a 7 e perco 2 de HP. Tá. Então a gente cura pelo menos 3. Se o sangue estiver abaixo de 70%, cura sangramento. Se estiver abaixo de 40%, cura sangramento e limpa horror. Se estiver abaixo de 10%, cura sangramento e limpa horror. E aumenta a cura em 13%. Tá. Não vai aumentar muita coisa. Vai aumentar tipo 1 ou 2. Essa daqui. Perforação de armadura. Tira 44% da cura recebida dos inimigos, aparentemente. Na gente, a gente vai curar. 20% do PV máximo. Marca a gente como alvo. E a gente ganha menos de 50% da cura recebida. Só que tem ali umas condições de 70%, 40% e 10% que não estão prestidos. Então eu não sei. Essa aqui. Puxada da cova. Alguma skill de dano. Tira menos 5% da chance de golpe mortal. A gente perde 2 de HP e fica marcado. Se a gente tiver com HP abaixo de 70%, a gente perde 7 de precisão. Acho que é a gente, né? Se tiver abaixo de 40%, menos 7 de precisão. Menos 60% de decadência das skills de tocha. Se tiver abaixo de 10%, menos 7 de precisão e menos 60% das tochas. Mais alguma coisa não dá pra ver. Tá. Esse daqui. Que não tem nem nome a skill, aparentemente. Ah, não tem aqui. Furar o véu. Skill a distância. Dá atordoamento. Cura a gente. 34% do PV máximo. Mais 500% de dano de stress. Menos 20% de cura recebida. Tá. E as outras skills que eu não tenho. Essa daqui dá atordoamento. Tira a chance de julgar o golpe mortal em 5%. Ok. Reduz o dano em menos 12%. Acredito que seja o nosso. Esse daqui. Marca. Dá atordoamento. Só que a gente perde HP. Esse cara aqui basicamente ele dá dano e se cura. Qualquer coisa. O que ele faz? Ah, já tá liberado? É verdade. Bem lembrado. Bem lembrado. Tá. Esse aqui faz o que? Marca atordoamento. A gente perde HP. Aí tem negócio de tirar esquivas. Ativar estado furtivo. Ignora o furtivo. Tá. E a última. Desejo de morte. Aumenta o stress em 3. Tira atordoamento. Tira debuffs. Cura o grupo em 3 pontos por 3 rodadas. E na gente a gente cura 34% do PV máximo. 10% de dano de stress. E menos 5% de cura recebida. Esse cara aqui. Ele é um mega suporte. É muito bom o suporte desse cara aqui. Só posso deixar. Se eu quiser fazer esse suporte. A gente deixa. Pera aí. Deixa eu tirar tudo pra gente avaliar aqui melhor. Só pode ser usado com 0 de HP. É verdade. Mas. Pô. É muito boa. Então vou deixar. Que o ódio de corne abençoe a todos. Que isso mano. Mudar sua cor. Cor do palmeiras não. Pode deixar. Eu mudo. Esse aqui também é 0. Tem 2 de 0 aqui então. Só que esse aqui é pra causar dano. Vou deixar de cura. Aí a gente coloca. Essa daqui que acerta 3 caras. Aparentemente. Muito enchant. E aí a gente deixa de tirar. Esse daqui ó. De reduzir a chance de golpe mortal. Porque aí ele. Pode ficar com 0 de vida. E a gente fica reduzindo a chance o tempo inteiro. Certo? Tem isso dele morrer. Mas. Faz parte. E a gente põe essa cura aqui pra finalizar. Tá. Skins dele. Negócio do roxinho com a máscara branca. Esse aqui. Show. Eu acho que eu peguei um negócio pra ele. Não peguei não. Ah. Esse aqui é pra trau. Esse aqui é pra ladra da cova. Matheus. É. Esperar se ligar então. Tá zoando que é a cor do palmeiras. Zoom. A gente tem vermelho e preto. Vermelho com amarelo. Um roxinho com amarelo. E o que estava. O que você estava antes. Acho que era. O que você estava antes. Você estava com esse aqui mesmo na verdade antes. O vermelho. O vermelho. O vermelho qual? Tem dois vermelhos. Acho que é o que tem mais vermelho. Esse aqui. Tá. Deixa eu ver o golem agora. Que a gente não viu. Tá. O golem. Bisect. Corpo a corpo. Empurra o cara em um negócio. Matando o monstro. Ele cura 10% da vida máxima. Ok. Corpo a corpo. Dá tordoamento. Esse aqui. Reconstruir. Cura. 9 pontos. Tira 5 de estresse. Cura peste e sangramento. E ganha 12% de proteção. Muito bom. Proteger os flancos. Protege aliado. Ele limpa marcas. Marcação. Em si mesmo. Não pode reaplicar guarda. Ou guardado. Em alvo. Hã? Ah tá. Ele não pode usar isso. Em alvos guardado. Tá. Ele ganha mais 12% de habilidades de cura. Chance de receber crítico. Menos 5%. Overcharge. Aumenta 27% do dano. Mais 100% de chance de crítico. Mais 30% de velocidade. Mas perde menos 15% de habilidade de cura. Incinerar. Causa dano na backline dos cara. Se cura se matar o alvo. E o cara perde cura recebida. E a gente também. E esse aqui. Obliterate. Pega dano em todo mundo. Dos caras. A gente perde 30% da vida. O grupo perde 10% da vida. E a gente perde menos 50% do dano na primeira rodada. Rapaz. Se esse aqui. Se esse aqui. Deve ser uma loucura. Se o dano dela for alto. Velho. Em caso. Em medidas desesperadas. Deve ser muito bom. Tem que ser o Gota aquele. Podemos colocar. Seja por isso. Acho que o Gota que nem sabe que a gente tá jogando isso aqui. Mas. Tá bom. Tem outro skin isso aqui? Não. Só uma. Pô. Eu gostei bastante dessa aqui. De curar. Mas eu vou ficar com atordoamento mesmo. Aí esse aqui. Tem que ficar com ela. Pior que todas as skills dele são muito boas. Eu queria pegar o Bliterate só pra ver como é que é. Mas. Incinerate parece melhor. Acho que vou deixar ele assim. Obcecado pela parada normal. Desnutrido. Mas ele é um Golem. Como é que ele pode ser desnutrido? Menos 100% comida consumida. Ok. Tá. A Maggie falou que queria mudar de skin. Né Maggie? Atualmente você tá com a skin da. Da Firekeeper do Dark Souls 2. A gente tem. Essa daqui. A gente tem essa daqui. Que é roxa. Que você pediu. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Aí tem a Firekeeper. E volta pras outras. Se for feira de Slanesh que você quer. Tem que ser essa daqui né. Essa daqui. Precisa carregar as baterias. Justo. Bom. Vamos deixar essa. Porque ela não fala nada. Tá. Firekeeper tá melhor? Então beleza. Ok. Lembrando que se alguém quiser nomear algum personagem aqui. Temos uma iluminação. Para nomear. Temos. Essa cidadã aqui. Temos outro bufão. Temos o. Ocultista. Temos. Atiradora. Atiradora. Ah. Escrito solar. A gente não viu. Vamos lá. A primeira esquerda. Ele dá dano. Aumentado em atordoadas. Essa aqui eu não tenho. Que é da parry. A terceira. Ele arremessa o raio lá. O Sunlight Spear né. Dá perfuração de armadura. Aumenta o dano. De acordo com a posição do cara. Então é bom você jogar no primeiro. A terceira. A gente protege um aliado. Tira atordoamento. Aumenta a tocha. E fica marcado. Aí tem o rolamento. Que faz ele voltar a duas posições. E perde. Estresse. E tem o Praise the Sun. Obviamente né. Que dá bônus aqui para. Todo mundo. Do time. Dando chance de virtude aumentada. Que é muito bom né. E aí tem o Emite Force. Que se não me engano é aquela habilidade que dá um empurrão né. Dark Souls. Aí ele empurra dois. Dá atordoamento. E a gente também fica atordoamento. E é isso. Ah essa aqui não tem. Infelizmente. Mas essa aqui já é muito boa. Praise the Sun. Dá para ficar com essas. Tá. Inclusive. É não dá para melhorar. Tem que subir de level. Mas de vocês dá. Se eu melhorar o incinerate. Ele não aumenta nada. É a impressão minha. É que já está melhorado tudo né. Hmm. Skin da Alcina. Quem é Alcina né. Não tem isso aí não. Vamos ver. Ó o Solar tem que ser brabo né. Deixa eu melhorar a arma do Solar. Ué. Ah ele tem que subir de level. Está de level zero. Solar é o único que eu comprei que estava de level zero. Está fora isso. Eu acho que eu podia vir aqui na. Tratar a peculiaridade de doença. E tirar uma do. Sei lá. Do João tem três. O Vesgo. Pura de estresse. Esse aqui é bom hein. Ruminador. Que estresse é a pior coisa do mundo nesse jogo. O Solar tem glutão velho. Ele aumenta a comida que ele consome. Ah essa criatura. Demonica de aparência. Super amigável. É dócil. Ah que bonito. Mas a gente tem de dano de estresse. Se tiver tocha. Não inventar. Nossa. Vou tirar esse aqui. Vai esse aqui. Eu ia usar você. Mas. Você é louco velho. Pirofobia aqui. Não dá não. Ah. Você não achou skin de wife para essa? Bem que eu achei estranho que esse aqui estava normal para abrir o jogo. Tá. O resto é só a raiva do Helren ali né. Vamos tirar a raiva do Helren vai. Chega de ser raivoso Helren. Tá bom já. É isso. Todo mundo sob tratamento aí. E o resto agora vai se aventurar. Que eu acho que não tem nada para melhorar. Ele reduz e cura o distresse. Dá uma quantidade de distresse que ele leva. De quem você está falando? Calma. Porque eu estou bugado. Ah e temos o leproso Gael. Lembra? O que a gente tinha visto? O solar? O solar? Apenas bandido. Esse aqui é do Beastmaster que eu não tenho ainda. O Helren. Menos 10% de cura de estresse. Ah mas é negócio negativo velho. Então ele não vai recuperar o estresse. Isso aqui reduz a recuperação de estresse dele né. Porque os bônus são amarelinhos. Isso aqui é penalidade. Matheus aproveita que você está na PC agora então. Escolhe aí ó. Temos essa skin. Vou passando aqui e você vê qual que te agrada mais. Tem essa aqui azulzinha. Essa aqui que eu acho que você não vai querer né. Com muito respeito. Aí tem essa aqui do Dark Souls. Aí tem esse tiozinho simpático de óculos. Aí tem esse cara simpático com uma espada azul brilhante Minecraft. E volta para a primeira. Qual que vai? A espada de Minecraft? Então beleza. Respeita Moonlight Great Sword valeu. Não, tá bom. Spara Minecraft. Spara Minecraft e é isso aí mano. Diamante ó. Todos merecendo. A espada de diamante é foda velho. Espera aí deixa eu responder um zap por 2 segundos aqui. Espera aí. Respeita mãe. Respeita. Magrelinho. Tá, eu tava precisando montar a PT aqui ó. O João não vai nessa. Eu quero trazer o Golem para a gente ver ele em combate né. O Golem tem que ser na primeira posição. Então Golem. O outro que vai lá. Eu quero trazer o Soler também. O Soler ele pode ficar na terceira. Que ele é bom. Aí. Que olhador de primeira. Como assim velho? Como? Não posso nem montar a PT mais. Foda velho. Esses pro player viu. Apareceu agora a bruxa enrugada aqui para matar também. Eu tenho dois negócios para matar já. Eu vou nesse labirinto aqui. Foda-se. Labirinto. Pegar item para o bandido aqui. E é isso. Eu vou estar procurando vila. E andei mais de dois mil blocos e nada. Boa. Ainda mais se você fazer isso pelo Nether. Ou você fez pelo Nether. Tá. Eu vou mandar... Quem mais? Pegar alguém que está level zero aqui velho. Vou levar a atiradora. A atiradora pode ficar na backline né. Lá na posição quatro velho. Vai faltar um curandeiro. Eu tenho o tanque. Aí não tem curandeiro. O bufão cura. Não cura? Não. Só stress. Posso levar o cultista. É a faca de dois gumes de cura, mas... Ele cura. Vai o ralé aqui então. Grandissíssimo ralé. Beleza. Skins de rank 2. Ué, mas tem que subir de level para liberar a skin? É importante. Você tem outra skin minha filha? Só para saber. Vai aquela ali mesmo. Eu gostei daquela lá. Ah, skills. Ah, o solar quando a gente leva ele a gente começa com mais dos flasks. E por algum tempo a gente começa com uma bandagem também. Eu vou levar 10 tochas porque da última vez faltou. Né? Uma bandagem dessa. Duas chavosas. Vamos levar duas dessas para variar. O kit que a gente sempre leva, né? Acho que é isso. Essa a gente encontra pela região lá. Peguei chave. Peguei pá. Peguei comida. Vamos embora. Labirintos. Gente, daqui a pouco eu abro minha cortina aqui pra gente ter mais luz e vocês me enxergarem melhor. Porque nessa aurora tem muito sol aqui, velho. Solera é Glutão. Isso vai ferrar a gente. Estou ciente. Mas eu confio que ele vai se comportar. O golem é parrudo, hein? Mas talvez nós possamos lutar eles ainda mais rápido. Então vamos fazer assim, 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 assim. Tem que fazer 100% das salvas. Boa tarde, senhores. Cara, tamanho da espada deste golem, velho. Olha o tamanho da espada deste golem, meus amigos. Mão do abismo. Dá atordoamento, né? Vai nesse cara aqui. Tá. Aqui a gente pode fazer... Vamos usar o raia no primeiro aqui, que é o que dá mais dano. Plow! Mão do abismo tira a tocha? Puxa aí! Atiradora. Mais dano em marcado. Tira a precisão do alvo. Boleadeira e empurra o cara em 1. Fogo cegante e aumenta a nossa velocidade. Vamos começar com fogo cegante, então. Tome! Vamos lá! Vamos ver, cara! Vamos ver qual é o acinerate aqui, velho. Vamos jogar nesses. Olha lá! Nossa! Caralho, velho. Muito bom, velho. O cara mandou um laser beam ouro ali foda, velho. Ai, velho. Muito bom, velho. Vamos jogar com mods. É uma maravilha. Tá. Joga esses dois aqui fogo e o expressor que pega os dois de caído lá. Exterminate! É, de verdade. Tira 5 de coxa. Marca esse cara aqui, olha. Tira 5 de caído lá. Aí não pode, né? É... Proteger aliado... Pô, essas virtudes elas só ativam quando a gente tá morrendo? Ou elas podem ativar em qualquer momento da batalha? Só uma dúvida que eu tenho. Porque tipo, será que eu vou pensar isso aqui no meio da batalha, né? Sem que ninguém esteja morrendo? Quando que ativa uma virtude? Esse mod tem variedade de inimigos e lugares? Tem variedade de inimigos, Edu. Ativa só no estresse 100%? Ah... É, nesse caso não compensa muito não. Vamos conseguir então. Plow! Vamos mandar de novo o laser beam aqui. Pim! Muito bom, velho. Esse jogo com mod ficou... Mil vezes mais divertido, velho. Vamos aumentar a PV máxima do golem aqui ainda. Vamos aumentar a PV máxima do golem aqui ainda. Só para deixar o slot livre. Só para deixar o slot livre. Já vou usar. Dois, trinquedos e baubles. Para pagar em sangue. Boa tarde, senhores. Já vou começar com raio na boca aqui. Caplau! Tomar uma 15 crítico. Aí, marco esse cara aqui. A gente vai limpar ele já também. Começando ele depois. É... Vamos usar esse aqui para aumentar o dano no arcado. 6 de dano. Ok. Não foi muito bom o dano mesmo no arcado. É... Exterminate! Não matou, velho. Não acredito. Caralho! Eu segurei todo mundo mesmo. Esse cara é bom. Tira do ocultismo que ele não é muito tanque, né? Melhor. Vamos marcar o cara lá do fundo agora. Vai lá, Rafael. Raio para finalizar. Toma! Agora... Atilando do fundo. Tá boa, velho. 18. Parou com o sacramento aí, né, gente? Vamos usar esse aqui seu que você tira o sacramento. Ah... Usa essa daqui. Tirar a prisão do cara. Precisa usar a cura. Você já está com o sacramento aqui no solar, né, velho? E aí, Gobo. Boa tarde. A sua formação está fechada. Mantenha a ofensiva. Ok, isso foi bem rápido até. Vou só abrir esse baú aqui. Hacks laden com loot. Missão completa! Explora nada no gancho XP, você falou? Você só ganha XP por missão, então vou só fazer a missão, vou ficar matando. Para que arriscar? Ganância não vale a pena. Agora se você ganhasse XP eu limpava todos. Apaziguado. Imovível. Boa. Suave. Matador de profanos. Bom, bom, bom. Até a próxima. Devolve. Meu Pilô influences ele também.